Nós vamos falar aqui então sobre as principais questões esperamos da filosofia do direito. A ideia é a seguinte, vamos começar, como sempre, desde os gregos antigos e lhes prometo uma trajetória que vai ser de busca por vocês reativarem nas mentes e nos corações de vocês essa sabedoria inteira sobre o pensamento grego antigo que atravessa a filosofia do direito, passa pela Idade Média, depois pela Modernidade e algumas discussões contemporâneas sobre esse tema. Beleza? Nós vamos começar, gente, antes da sessão slides aqui com vocês, eu vou começar com uma breve introdução daquilo que eu acho absolutamente necessário vocês compreenderem quando, porventura, apareça uma questão que trate da filosofia do direito, levando em consideração os gregos antigos. Então a gente vai pensar aqui em Platão, a gente vai pensar em Sócrates e nós vamos pensar também no grandíssimo Aristóteles. Para todos esses três autores, guardem uma questão, a noção de justiça para os gregos, ou em palavras do Michael Sandel, que escreveu justiça, o que é fazer a coisa certa, em palavras do Michael Sandel, a coisa certa a ser feita, a justiça para os gregos é e sempre será ligada por uma noção de harmonia, por uma noção de equilíbrio, não sem razão. Um dos primeiros filósofos, Pitágoras, vai nos ensinar que o círculo é o sinal da justiça, do equilíbrio, porque ele denota essa harmonia. Então os gregos tinham uma dimensão, uma percepção da justiça que era inteiramente relacionada com a noção de limite, com a noção de harmonia e com a noção de equilíbrio. Limite por quê? Porque os gregos entendiam que a justiça não poderia ser concebida levando-se em consideração o indivíduo em particular, mas sim a sua relação com a cidade. Logo, a noção de limite está dada por quê? Porque cada pessoa, cada indivíduo, para se tornar digno, deve ser um cidadão que, por sua vez, exerce uma função na cidade. Então essa noção de limite está ligada aos limites que a própria cidade impõe aos indivíduos, na medida que cada um, cada ser humano está vocacionado, cada ser humano está ligado, determinado à realização de um fim dentro da cidade, mas não buscando uma justiça necessariamente particular, mas sim buscando a justiça da pólis. Então no limite de cada cidadão busca-se o equilíbrio da cidade, o que vai nos encaminhar para uma questão que inclusive já foi cobrada em outros exames, que é a seguinte, Platão vai nos ensinar que a justiça é dar a cada um o que é seu. E aí você aí do outro lado já me perguntaria, mas como assim professor, dar a cada um o que é seu, não é aquele preceito bíblico? E eu vou lhes dizer, não, o dar a cada um o que é seu platônico está ligado com a noção de que cada indivíduo tem uma função dentro da cidade, vírgula. Uma vez que cada indivíduo exerce dentro da cidade a sua vocação natural, assim poderemos dizer que a cidade está equilibrada, harmônica, vírgula e, portanto, justa. Logo, a noção de justiça em Platão é esse dar a cada um o que é seu, que pode ser traduzido no latim, a língua morta, pero, ainda muito utilizada, pelo suum cuic tribuere. Então dar a cada um o que é seu, na medida da sua natureza, levando-se em consideração a harmonia da cidade. Falei para vocês que estávamos falando... Falei para vocês que estávamos falando... Olha que maravilha a linguagem do professor, não é? Falei para vocês lá atrás, há pouquíssimos minutos atrás, que a ideia de justiça está intimamente ligada com a noção de equilíbrio, está intimamente ligada com a noção de finitude, de limite, de distribuição equânime das funções dentro da cidade. Ora, quando cada um exerce a sua função dentro da cidade, essa cidade vai se encontrar, portanto, justa, essa cidade vai se encontrar, portanto, harmônica, essa cidade vai se encontrar, portanto, equilibrada. Perfeito? Então vamos começar aqui. Então já demos aí essas pistas iniciais, que são pistas necessárias para que nós possamos compreender que o mundo grego antigo não buscava uma justiça necessariamente individual, mas sim uma justiça pública, sim uma justiça política. Lembrando que a palavra política nos aduz ao termo polis, que significa, como todas e todos e todas sabem, cidade. Beleza, pessoal? Então essa é a nossa pequeníssima introdução ao pensamento grego antigo e farei da mesma maneira com todos os momentos do pensamento pelos quais nós iremos passar. Aqui no nosso encontro de hoje, falaremos desde o século V antes de Cristo até a contemporaneidade. Eu sei que são muitos séculos para poucos minutos e exatamente por isso, antes de passarmos cada uma das eras, cada um dos tempos, porque com a mudança histórica, a concepção de justiça com ela também se alterará. Muito bem. Vamos então aqui ao primeiro slide. A filosofia do direito em Platão. Então, gente, lá na República a gente vai encontrar a frase que eu trouxe para vocês. Platão vai dizer então que a noção de justiça está ligada com o adagio dar a cada um o que é seu. E isso vai nos indicar o quê? Que a justiça em Platão, que é o que nos interessa para acertarmos essa questão lá no exame, é ligada à organização da cidade. Portanto, trata-se de um conceito político de justiça, que significa uma justiça feita à natureza de cada ser humano. Então, veja bem que essa organização aqui nós vamos chamar de harmonia. A harmonia, então, é um outro nome do termo justiça para os gregos. E aí o Platão vai nos dizer que existem vários tipos de pessoa. As pessoas movidas pelos desejos, que são o povo, as movidas pela coragem, que são os guerreiros, e pela razão, que são os governantes ou os filósofos. E, portanto, quando cada um estiver a exercer a sua função naturalmente estabelecida, nós teremos uma noção de cidade justa. Então, a ideia de justiça para o grego antigo é completamente diferente da nossa noção de justiça. Lá, dentro daquele povo, o ideário de justiça era buscado dentro de uma dimensão política, dentro de uma dimensão da cidade, dentro de uma dimensão da pólis. Perfeito? Então, vamos caminhar um pouco mais aqui e vamos nos encontrar com o grandíssimo Aristóteles. E aí eu vou me demorar um pouco, pessoal, vou voltar aqui para a câmera para dizer, porque, dentre os autores gregos antigos, o Aristóteles é aquele que mais aparece no exame de ordem e espero colaborar com vocês para acertarem a questão ou as questões que, porventura, tratem deste autor. Então, vamos lá. Muito bem. Ele vai trazer as suas reflexões sobre justiça, e aí, para entender a noção de justiça aristotélica, é necessário entender alguns termos. Fiquem tranquilos que são termos muito fáceis. Muito bem. Primeiro, o pensamento dele é teleológico. Não faço a mínima ideia do que é isso, professor, não tem problema. Lembrou que a palavra telos significa finalidade? E logos é razão? Então, a frase aristotélica que a gente não pode esquecer. Ele vai dizer o seguinte. Todas as coisas... Anotem aí, anotem aí, tá? Nas notas do telefone, ou quem anota, enfim. Todas as coisas tendem a um fim, a uma finalidade. Vírgula. E a finalidade desta coisa é o seu melhor. Todas as coisas tendem a um fim, e a finalidade desta coisa é o seu melhor. Logo, o que é que a gente está querendo dizer? Como cada coisa tem uma finalidade, tudo que existe tem uma finalidade, essa coisa vai estar tão melhor aplicada e tão melhor existente, quando ela esteja realizando o fim para o qual ela foi criada. Bernardo, me dá um exemplo? Agora. Olha aqui que coisa interessante. As pessoas movidas pelo desejo, que é o povo, vai cuidar de realizar o comércio, vai cuidar de fazer os comércios ali dentro da pólis. As que têm muita coragem vão proteger a pólis. A que tem razão vai governar. Quer dizer, cada um vivendo e realizando o fim para o qual foi criado. Perceberam a questão? Espero que sim. Muito bem. Voltando ao Aristóteles. Então, segundo conceito. O homem é um animal político. Zoom politikon. O que significa isso, pessoal? Significa que todas as vezes que aparecerem... Todas as vezes que aparecer uma noção de discussão sobre justiça em Aristóteles, pensem o seguinte. O Aristóteles tem uma frase muito interessante. Ele fala o seguinte. Fora dos muros da cidade, existem ou bestas, animais ou deuses. Ou seja, para que o humano seja considerado enquanto tal, ele deve estar envolvido com as coisas da pólis. Para que ele se considere um cidadão, ele tem que estar envolvido com as coisas da pólis. Então, é essa a noção que eu quero deixar para vocês nesse primeiro momento, de que justiça entre grego é uma justiça que se realiza dentro da pólis, buscando a sua harmonia, buscando o seu equilíbrio. Perfeito? Muito bem. Mais um pouquinho. Tem dois conceitos de justiça aristotélico que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, a justiça distributiva. Então, definida pelo valor pessoal de cada indivíduo, e ela será justa na medida em que se dê a cada indivíduo algo que ela possa fazer alcançar o seu melhor. O que significa isso, pessoal? A justiça distributiva, então, está ligada com aquela noção do Platão, a gente está falando do Aristóteles, mas está ligada com aquela noção do Platão de dar a cada um o que é seu. Aí eu coloco aqui o tocador de cítara. Então, a cítara é um instrumento musical. Para que haja harmonia, eu devo entregar a cítara para o melhor tocador de cítara. Por quê? Porque só assim esse instrumento musical conseguirá entoar o seu melhor som. Então, o dar a cada um o que é seu está ligado com a virtude pessoal, mas essa virtude pessoal precisa estar em favor da pólis. Então, para tirar o melhor som da cítara, eu entrego-a para o melhor tocador de cítara da pólis. Perfeito? Muito bem. Então, essa é a noção de justiça distributiva. E depois, a justiça corretiva, que é muito mais característica dos nossos tempos, onde vai dizer, baseia-se em um critério rigoroso de restabelecimento do equilíbrio rompido entre particulares. Busca aqui uma igualdade aritmética. Então, é muito simples, gente. É só nós lembrarmos lá da responsabilidade civil. A ideia de reestabelecer a situação anterior, o status quo ante, da lesão. Então, isso é que o Aristóteles vai chamar de uma justiça corretiva. É aquela que corrige o desequilíbrio. A palavra equilíbrio é fundamental para a compreensão do pensamento grego antigo. Perfeito? Muito bem. Vamos lá. Vamos caminhar um pouco mais. E aí, continuando no Aristóteles, porque alguns terminhos deles aqui, alguns termos dele aqui são importantes. O mesotés significa meio termo, equilíbrio. Então, aqui, mesotés, a gente vai entender por meio termo. Eu sei que a minha letra é horrorosa, mas eu vou falando e vocês vão entendendo. O mesotés está ligado com a frônesis. A frônesis é o termo utilizado para dizer da prudência. De novo, o termo equilíbrio está em voga. Quer dizer, o que significa isso? Para o Aristóteles, nós nos tornamos aquilo que habitualmente nós fazemos. Por lo tanto, a justiça é uma virtude prática. Quer dizer, para que eu tenha condição, ou para que eu tenha condições de tomar decisões justas, é necessário que eu pratique diuturnamente esses atos. Eu não posso dar noite para o dia e estudar a teoria e dizer que com isso eu consigo ter uma decisão justa. Porque, segundo Aristóteles, a ideia de justiça está ligada com uma noção de prudência, que, por sua vez, só é adquirida com o hábito. Então, ele vai dizer que eu me torno bom tendo diuturnamente atitudes boas e eu me torno mal ou imbecil tendo diuturnamente atitudes más ou imbecis. Perfeito? Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Olha só. Então, o frônimos é o ser de prudência. Então, o frônimos é aquela pessoa que tem atitudes prudentes. Então, vamos lá. Outra frase que eu vou grifar aqui. A injustiça está... Essa frase do Aristóteles é muito importante. A injustiça está nos extremos, tanto para mais quanto para menos. O que significa isso? Tem um exemplo aqui, mas antes eu vou explicar. Significa, pessoal, que a noção de justiça em Aristóteles, ela não é uma justiça, digamos assim, matemática. Ou seja, não dá para você dizer que a justiça é 10 dividido por 2, 5 para cada lado. Não é assim. O equilíbrio aristotélico está intimamente ligado com a pessoa que está envolvida ali. Então, a premissa é, nos extremos, aqui, estão me vendo, nos extremos reside a injustiça. Então, quer dizer, e essa injustiça, ela pode ser tanto para mais quanto para menos. E o que significa isso? Significa que uma pessoa muito corajosa, ela precisa de um pouco de covardia, porque senão ela pode se colocar em risco. Uma pessoa muito covarde, por sua vez, precisa de coragem. Então, eu vou escrever aqui para vocês, mas a primeira questão é, que vocês precisam compreender, é que a justiça em Aristóteles não é um conceito matemático. Ela tem a ver com a busca por desconstruir os extremos. Então, coragem demais precisa de covardia. Covardia demais precisa de coragem. Então, se a gente colocar uma régua aqui, por vezes, se a pessoa é muito corajosa, pode ser que o equilíbrio dela esteja aqui, e não aqui, e não no meio. Uma pessoa muito medrosa, muito covarde, pode ser que ela precise de muita coragem. Então, pode ser que o equilíbrio dela tenha que colocar aqui. É aquela coisa das balanças antigas que você vai colocando os pezinhos para buscar o equilíbrio. É um pouco nesse sentido que o Aristóteles nos ensina. Então, voltando aqui, ele vai dizer que a prudência ensina a alcançar o termo médio. Nós começamos falando disso, que é o meio termo. Que não é uma medida meramente numérica, e depende da questão prática envolvida. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês é o seguinte. Uma pessoa temerária é uma pessoa muito corajosa. É uma pessoa muito corajosa. Opa, passei aqui, desculpa. Então, uma pessoa muito corajosa. Então, ela tem muita coragem, ela é temerária, ela se coloca em risco. O equilíbrio dela, talvez, gente, seja em muita covardia. Talvez o equilíbrio dela seja aqui. Mas, por outro lado, se uma pessoa é muito covarde, pode ser que o equilíbrio dela esteja aqui. Então, o que o Aristóteles está nos ensinando é o seguinte, nem sempre o meio termo vai ser esse local aqui. Perfeito? Daí, vocês já devem ter ouvido muito falar que é necessário levar em consideração a justiça do caso concreto. O Aristóteles já dizia isso no século V a.C. Quer dizer, a particularidade das circunstâncias e das pessoas envolvidas é que vão nos conduzir à sabedoria prática de onde se encontra a justiça e de onde se encontra a justiça. Quando tratamos de gregos, é dizer onde se encontra o equilíbrio. Beleza, gente? Muito bem. Então, agora eu vou trazer aqui ainda uma discussão dentro do Aristóteles, que é muito importante, que é a questão da escravidão. Pessoal, esse tópico aqui é muito importante, porque a gente não vai falar, ah, o Aristóteles era um escravagista e cometeu uma anacronia cronológica. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, é que o Aristóteles entendia como sendo natural a escravidão, por quê? Porque a justiça estava ligada com a polis, tá? Então, para o bem da polis, aquelas pessoas que, por natureza, são escravas, elas são importantes para buscarmos esse equilíbrio dentro da cidade, perfeito? Mas isso não significa, de modo algum, que nós aceitamos a escravidão, tá certo? Não é disso que se trata. Não é aceitar a escravidão sem questioná-la, pelo amor de Deus. É entender que dentro do pensamento aristotélico, o escravo fazia parte desse edifício em busca do equilíbrio da cidade. Nós não concordamos com isso, mas era assim que os gregos entendiam a justiça. E eu vou te dar mais um exemplo para entendimento disso. Olha o que está escrito. O escravo ocupa uma função naturalmente estabelecida. Olha o que o Aristóteles escreve. São escravos por natureza e é melhor para elas que sejam comandadas por um mestre. Bernardo não concorda com isso aqui. Essa é só uma descrição do pensamento aristotélico. O pensamento grego não trazia ainda a noção de indivíduo, tá? Que é uma criação do pensamento moderno. Logo, a polis estava sempre a ditar os critérios de justiça. Então, gente, espero que eu tenha conseguido me fazer compreender nessa dimensão. Ou seja, o Aristóteles, ele não está aqui a advogar uma noção de aceitação da escravidão ou de leitura inconsequente da escravidão. Não se trata disso. Se trata de perceber que a lógica de pensamento e de construção do pensamento dentro do raciocínio grego antigo estava sustentada por uma noção cosmológica, tá? E essa noção cosmológica do cosmos, da natureza, se refletia na cidade. Como o cosmos é perfeito, buscava-se espelhar dentro da cidade a perfeição do cosmos. E para que houvesse a perfeição dentro da cidade, era necessário, ou fazer-se-ia necessário, que essa cidade estivesse equilibrada. E como que a cidade se mostra equilibrada? Vírgula. Dois pontos... Não. Dois pontos para a travessão, né? Vírgula, não. A cidade se mostra equilibrada, barra, justa, vírgula, quando cada um, por natureza, está a exercer a sua função. Desde o escravo, que naturalmente nasceu assim, até o rei filósofo, que naturalmente nasceu assim. De alguma maneira, a gente pode invocar aqui uma banda, talvez eu esteja aqui revelando a minha idade, mas tudo bem, que nem é tanta, que vai nos dizer o seguinte, né? Tem uma música do Tia Anastácia, que diz assim, se o cara nasce mané, cresce mané, morre mané. O que significa isso para entender o pensamento grego antigo? Significa que os gregos tinham uma dimensão de que cada um exercia ou deveria exercer a sua função na cidade por natureza. Então, o alcance do equilíbrio estava ligado com o exercício dessas funções dentro da polis. Beleza? Gente, então eu vou fazer aqui, nesses minutos finais, um review do que nós trouxemos aqui neste primeiríssimo bloco, tá? Para a gente poder continuar caminhando. Então, vamos lá. A primeira ideia para que vocês, então aí vão anotar, vão aí para quem gosta de anotar, né? Aliás, para quem gosta de anotar e tem noção das entrelinhas, né? De maneira semiótica, eu não combinei com o Supremo de vir com essa roupa, mas eu estou chocado aqui como é que está bonita aqui essa paleta de coisas. A paleta não sou eu, tá, gente? Porque eu tenho noção da minha condição no cosmos, mas a paleta ficou interessante, né? Muito bem, então vamos lá. Olha só. Primeira coisa é o seguinte, é perceber que os gregos começam a pensar a justiça e não o direito. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu trouxe uma frase aqui, olha só. Eu escrevi assim, o pensamento grego não trazia ainda a noção de indivíduo, que é uma criação do pensamento moderno. Logo, a pólise estava sempre a ditar os critérios de justiça. O que significa isso, pessoal? Que entre os gregos não havia a discussão de justiça como há entre nós. O que significa isso? Eles entendiam a justiça sob um ponto de vista da cidade e não sob a perspectiva do indivíduo. Logo, por isso que essas discussões sobre nós exercermos naturalmente aquilo para o qual nós existimos, não é problemática para o grego. Porque para ele, justo não é realizar o bem para si. Justo é viver em uma cidade equilibrada. Tanto que o Aristóteles vai trazer uma frase muito interessante no seu livro, A Política, quando ele diz assim, os humanos não se reúnem na cidade apenas para realizarem negócios, mas sim e também para praticarem a vida boa. E praticar a vida boa para o grego, a palavra vida boa do grego é eudaimonia, é a busca pela felicidade ou a vida feliz. Mas para alcançar a eudaimonia, uma boa vida, é necessário a eupraxia, ou seja, é necessário praticar, é necessário o hábito. Então, por isso que eu falei para vocês que a noção de justiça aqui está ligada com prática, com praxis. Ou seja, a justiça não é uma dimensão teorética. Nós não estudamos a justiça, nós praticamos a justiça buscando o equilíbrio. Então, quer dizer, como os gregos então não tinham essa noção de indivíduo, lembrem-se que eu falei do cosmos, a palavra cosmos significa todo. Qual que era a primeira ideia de justiça para os caras, galera? Era o seguinte, pô, a natureza é perfeita. Então vamos buscar espelhar a perfeição da natureza aqui dentro da cidade. E o que nós podemos aprender com a natureza? Nós podemos aprender com a natureza que cada coisa tem a sua função e a sua finalidade. Logo, não é difícil perceber por que a concepção grega de justiça está tão ligada com essas palavrinhas que nunca mais vocês vão esquecer e certamente vão acertar quando aparecer na prova. Ou seja, harmonia, equilíbrio e prática. Então, quer dizer, nós estaremos tão mais próximos da justiça, quanto mais próximos nós estivermos do equilíbrio. E o equilíbrio é dado quando cada um está exercendo naturalmente a sua função na cidade. Então, veja bem, caminhando ainda um pouco mais, para a gente perceber a questão aristotélica, nunca confundam o meio termo aristotélico com o meio termo aritmético. O Aristóteles nos ensina que o meio termo é em relação às pessoas envolvidas. Então, se eu sou muito corajoso, eu preciso de um pouco de covardia. Se eu sou muito covarde, eu preciso de muito de coragem. Portanto, o meio termo aqui não será dado necessariamente no meio. Ele pode ser dado ou do lado de cá ou do lado de cá. Em relação às pessoas envolvidas naquela circunstância. Então, nós ficamos com esses entendimentos da justiça ou do que é fazer a coisa certa, como diz o Michael Sandel, dentro do pensamento grego antigo. Não há um indivíduo. Há a busca pelo equilíbrio, pela harmonia da cidade. A noção de indivíduo vai aparecer lá na frente, a partir do século XV e XVI, sobretudo com filósofos como René Descartes ou romancistas, por exemplo, dramaturgo, tudo que é o Shakespeare. Eu vou falar ali na frente quando nós falarmos do pensamento moderno, do aparecimento do Estado moderno e tudo mais. Mas daqui, o que nos importa apreender e o que é lícito depreender. É lícito apreender do pensamento grego antigo que o indivíduo não é o ponto nodal da justiça, mas sim a cidade. E a cidade estará tanto mais justa quanto mais equilibrada ela tiver. E ela estará tanto mais equilibrada quanto mais cada pessoa, cada um, cada cidadão estiver a exercer a sua função natural. Nos assemelhando muito à perfeição com a qual a natureza se organiza, uma vez que dentro da natureza cada elemento consiste ou existe para realizar a sua finalidade pré-determinada. Se apareceu Platão, lembrem-se de dar a cada um o que é seu. Se apareceu Aristóteles, lembrem-se de que nos extremos reside a injustiça. E o equilíbrio é o ponto nodal, o ponto de procura, o ponto chave para a compreensão de qualquer discussão que envolva a justiça no pensamento grego antigo. Até breve, pessoal.